A imagem do som está com os DALA. Muito obrigada por estarem aqui connosco, vamos ter que falar assim um bocadinho alto. Então, este trabalho que vocês têm, o Bate que Bate, é o vosso primeiro trabalho juntos? Sim, mais ou menos. É assim, nós já temos um EP, editámos no ano passado. A diferença é que era suposto ser o meu EP a sol e o Bate produziu. E era suposto ser um EP que seria uma amostra daquilo que seria um álbum de Alex Alva Teixeira. Mas com o passar do tempo, o Bate começou a ter também uma presença muito ativa na composição das músicas e até mesmo a escrever as letras. Então, resolvemos criar este coletivo que se chama de ALVA e consegue agregar tudo, desde as pessoas que estão connosco, não só eu e o Bate, mas também a banda que está connosco, os ilustradores que colaboram connosco. Quem colabora connosco que faz parte de ALVA? Estou um bocado mais velho com o Alex, se calhar trago alguma experiência. E eu penso que o Alex traz frescura, traz, sei lá, o Alex é uma esponja, consegue ainda estar atento a muita coisa, o que é que está a acontecer, portanto eu acho que essas duas coisas te combinam bem. Aliás, alguém disse que somos a mistura do vinil e do MP3, portanto eu acho que é isso. Eu trago o vinil, ele traz o MP3. O vinil com o MP3 lá dentro. Eu trago o Glitter. Estou a brincar. É por aí. O vosso single da apresentação é o Frescobol, portanto, para além do nome que soa fresco, a vossa música também é de si fresca. Ah, sim, 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 é totalmente descomprometida e é interessante porque foi um disco que escrevemos no inverno, se calhar estávamos a lutar contra o inverno, mas toda a gente ainda quer um disco de verão e sim, e vai muito bem com o verão de facto, mas sim, fresco, não é? É o que toda a gente diz. Também é muito dado à cultura da internet, à pop cultura, porque você tem um hashtag atrás do próprio nome. O nome dos is tem um hashtag, sim. Mas é assim, eu acho que hoje em dia toda a gente, a maior parte das pessoas, especialmente as pessoas da nossa idade, eu estou na casa dos 20, o Ben já está na casa dos 30, mas acho que até a minha mãe, acho que já está no final. A minha mãe está nos 50 e faz selfies, e a minha mãe usa hashtags, a minha mãe está em Twitter. A tua mãe ontem fez um hashtag a dizer My Nigga, uma fotografia dela a dizer My Nigga. Então, lá está, como a internet é algo que está tão presente na nossa vida, não vale a pena estar a dissociar isso daquilo que fazemos, da música, e a música é uma coisa tão pessoal, porque é que tu vais estar a excluir e a ser seletiva em relação a essa dessas coisas que tu vives e que experimentas todos os dias e que partilhas. Não foi uma coisa pensada, mas tentarmos simplesmente libertar-nos quando estávamos a escrever e a fazer simplesmente o que nos apetecia fazer, e mais tarde é conseguimos ter essa leitura, que no fundo é a leitura que também toda a gente está a fazer, mas não foi pensado, foi simplesmente, olha, não vamos estar a impor grandes regras ao que estamos a fazer, e saiu assim. Então, hoje, dia 11, estamos no clubbing, o palco que nós clubbing, e temos connosco o Coral Gospel, o Gospel Collective, e são mais 10 pessoas em cima do palco. Existem coisas novas que incorporamos nas músicas, mesmo a pensar nesta colaboração, e não sei, eu estou um bocado assustado porque há muita coisa nova que nunca fizemos e que de facto pode correr mal, mas acima de tudo preparámos uma festa e queremos que seja uma festa também com o público.